Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Cante bem forte, pois Deus é amor, deixe a tristeza toda para trás, como fez Davi diante do Senhor, como fez Davi diante do Senhor, cante, dança e dança sempre. Agradeça a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por você estar aqui, nesta tarde linda de sol, céu azul, da cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Peça a Jesus que abençoe aqueles que ficaram em casa, pois estão com algum problema de doença, ou que estão internados num hospital. Vamos pedir pelos presidiários também, que neste momento encontram-se trancafiados, atrás das grades, pagando por um crime que eles tenham cometido. Vizinho, vamos todos festejar, Cristo é o rei, Cristo é o rei, Cristo é a paz, Cristo é a paz, Cristo é a luz, Cristo é a luz, Cante bem forte, quem crê em Jesus, Cristo é o rei, Cristo é o rei, Cristo é o rei, Cristo é o rei. Dizem que amar Deus é bom, falar com Deus é bem melhor, mais importante é viver o seu amor. Agora, toma sua folhinha, vamos! Pedro Augusto Deus é o rei do domingo, Deus é só humildade, e a gente tem que imitar a Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, a gente tem que imitar as coisas...